Uma cachorra de estimação com uma habilidade muito especial. Ela entende libras, a língua de sinais. Os mestres foram os donos, dois irmãos, que são deficientes auditivos. A Seraí é a segurança da casa. Meio gordinha, um pouco pequena, mas muito bravinha. Essa pug de quase três anos é bastante especial. E você vai descobrir o motivo daqui a pouco. Bela circula entre os donos que se preparam para gravar um vídeo para o canal que eles mantêm na internet. O estúdio fica na sala de casa, em Caxias do Sul, cidade da Serra Gaúcha, a quase 130 quilômetros de Porto Alegre. Quem comanda o canal são os irmãos Tainá, de 16 anos, e Andrei, de 23. Os dois nasceram surdos e só se comunicam através de libras. Libras é a abreviação de Língua Brasileira dos Sinais. É considerada a segunda língua oficial do Brasil. Ela não é uma simples tradução do português. É formada por letras, mas também por gestos que podem mudar de região para região, mais ou menos como o sotaque da língua falada. O Andrei e a Tainá publicam essas gravações na internet há pelo menos dois anos. E aproveitam o espaço para falar de tudo um pouco. O vídeo onde eles explicam como é a vida do surdo já tem mais de 600 mil visualizações. Mas outro vem chamando a atenção e envolve a cachorrinha Bela. No vídeo, Tainá apresenta a Belinha. As legendas ajudam todo mundo a acompanhar o que ela diz. Neste trecho, ela diz que Bela é capaz de entender libras. Neste outro, explica que qualquer cão pode aprender a língua de sinais. E mostra o que a Belinha já aprendeu. Tem o sinal que significa sentar. Outro, que é a permissão para comer a ração. E esse é um dos sinais que a Belinha mais gosta. O de brincar. Por trás desse vídeo, está uma família bem especial. A relação de parceria entre eles é visível. Pai e mãe ajudam os dois irmãos e se revezam na tradução. A mãe deles é a Aline. Ela foi a primeira a aprender a língua de sinais. E fez isso logo que o Andrei nasceu. Comecei por causa do Andrei, que na época não tinha ensino médio. E eu pensava que se precisasse, eu ia eu traduzir as aulas para ele. Depois foi a vez do pai descobrir o universo dos furtos. Hoje ele sente o maior orgulho dos filhos. Conta que Tainá acaba o ensino médio este ano. E que Andrei cursa duas faculdades. Ele faz faculdade de administração e também está fazendo de letras libras agora. A Aline lembra que a Tainá sempre gostou de animais. Por isso, a Bela veio viver com uma família ainda bebê. O Andrei, no começo, ele não era muito da Bela. Depois ele acho que se apaixonou mais ainda junto com a Tainá. Brigo até hoje com ter a Bela junto com o The Noite. Então, assim, porque ela está no mundo deles mesmo. No mundo dos surdos e ela percebe isso, né? A Aline se tornou intérprete profissional. E foi ela quem traduziu o que os filhos disseram durante a nossa entrevista. Aqui a Tainá fala sobre o treinamento da Belinha. Eu acho que foi rápida. Um exemplo, acho que foi um mês mais ou menos. Um dia eu comecei a ensinar alguns sinais. Os sinais esses de passear. Uns dois dias, outro, comecei sempre a repetir, né? Eu precisava repetir o comando para ela entender, né? E a gente, em troca, a gente sempre dá uma bolachinha para ela, né? Hora de fazer um rápido teste para ver o que a Bela já sabe. Vamos fazer, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo. Vira para cá, Bela. Vira para cá. Aqui. Aqui. Aí vem aqui, Bela. Aqui. E, ó. É, fala que não. Ó, não. 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 Gente! Gente! Vou fazer e faz o sinal. Isso. Ela vai te dar a pata. Ai! Ai, que coisa mais querida. Agora eu dou? Ainda não. Tu põe perto dela e fala que não. 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 Agora pode. Claro que, como todo adestramento, tem uma recompensa gostosa. Sempre a gente dá a comidinha em troca, né? Também um outro assunto no banheiro, quando ela faz xixi no jornal, eu sempre dava uma bolachinha, né? E daí ela vem avisar lá para mim, às vezes, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, ela vem avisar até eu ter que ir lá atrás ver que ela fez xixi no jornal e me mostrar o que eu fiz para me dar a bolachinha para ela. Por isso que ela está gordinha. A Lini já me mostrou um sinal que a Bela adora. É um verbo que eu não posso falar senão ela vai entender. Mas eu vou fazer o sinal aqui para ver se ela vai até a porta pegar a coleira. Ela olhou um ombro ao outro, ó. Vamos passear? Ela soube, ela soube o que é o sinal. Agora ela vai pegar a coleira. E agora a gente vai ter que dar um passeio com a Bela. Tainá tem certeza que a cachorra sabe que eles são surdos. Ela conta que como os dois usam muito as mãos, a cachorra presta muita atenção aos gestos. E até aprendeu a chamar a atenção da Tainá e do Andrei em algumas situações. Como os dois irmãos são surdos, a campainha da casa sofreu uma modificação. Quando alguém toca a campainha, uma luz acende no corredor. Isso chama a atenção de Tainá e do irmão. Mas nem sempre eles estão na sala. Se os irmãos estiverem no quarto, por exemplo, não percebem que chegou alguém. Aí a Bela entra em ação. Ela ouve o som da campainha e trata de avisar. A patinha cutucando a gente, ela já se acostumou. E tem alguns surdos que vêm bastante aqui em casa visitar. Ficam até de madrugada conversando e ela fica aqui olhando para todo mundo. Ela fica quietinha no meio da gente olhando os sinais. A cachorrinha que aprendeu a língua dos sinais faz o maior sucesso na internet. E virou uma espécie de garota propaganda da luta dos surdos pela inclusão. Os ouvintes, que é a maneira como chamam as pessoas que ouvem e falam, pensam que o surdo não tem vida social. Que não conseguem conviver com as pessoas que escutam tudo. Acham que a gente não viaja, que só vivemos reclusos. A gente tenta mostrar que existe uma cultura surda, uma identidade surda. E Tainá completa. A gente precisa acabar com esse preconceito. Conviver mais com os surdos. Andrei acha que a Bela abriu um caminho especial que vai ajudar a divulgar ainda mais informações sobre o universo dos surdos. Aqui no Brasil, a mãe sabe sinais, mas os pais é difícil. Aqui na cidade de Caxias, eu acredito que o único mãe e pai que sabe bastante sinais é o pai e a mãe aqui. Eu acho que quem tem amor pelo filho aprende a comunicação, como eles sempre falam. É uma inclusão, essa lei agora que tem aqui em Caxias. Com tanta luta, tanta mobilização. A lei que a Aline se refere é a das legendas em filmes nacionais. A partir da luta dos surdos da cidade, eles conseguiram que os cinemas exibam pelo menos uma sessão de filmes nacionais com legendas. Oi, Pierre, boa noite. Boa noite. Você é Pierre Almeida, né? Isso. Filho da dona Aracir? No Brasil, só duas cidades têm essa regra. Caxias do Sul e Recife. Filho, eu vou deixar você sair. Para! É uma vez por dia, mas pelo menos já é o começo, né? Está tendo. E também agora começou do teatro, tem o teatro que também, essa lei diz que o teatro, se tiver para Caxias, enfim, contrata eles mesmo, a intérprete, se tiver algum surdo, na hora for comprar ingresso, avisar que ele é surdo, acontece essa interação, né? Bela ajuda a dar voz para a família dela e ao cerca de 10 milhões de surdos que existem no Brasil. Na língua de sinais, todos ganham um sinal como nome. O meu sinal é esse. Por causa do cabelo. O Andrei, o da Tainá, o do Cláudio e o da Aline. E o da Bela é assim. E a Tainá quer deixar um recado que eu vou traduzir também. Se até a Bela aprendeu a língua de sinais, todos também podem aprender.